Quando você pega, por exemplo, a renovação, o pessoal fala muito Nossa, esse mandato teve 30%, 40% de renovação Você pega a renovação, são filhos de deputados Ou esposa de deputado Ou neto de deputado É muito difícil ter uma renovação legítima Alguém que não era político, que a família não era política e entra na política Esse cara aí, pra ele continuar crescendo, meu amigo É cotovelado, não tem espaço vazio Então tem hora que você tem que falar não Tem hora que você tem que bater a mão na mesa E isso, infelizmente, vai causando atrito e vai incomodando Pra você entrar, alguém teve que sair Não aumentou o número de vagas Então, meu amigo, vai ter atrito